Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa criptotasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman e tenho o Kiko, Currículos e Fulbrocas. Olá. Dois noites. Olá. Boa noite. E eu queria-vos dizer que estamos claramente a viver num novo mundo. Estamos sobrevivendo. Não, estamos a viver num novo mundo com cenas novas porque temos a Uber que não tem carros, temos a AirBnB que não tem casas e agora temos a FTX que não tem cripto. Exatamente. É só novidades. É web 2.0. 10.0. 10 para ir para cima disso. Como é que foi a vossa semaninha? É um futuro. Foi boa. Está a ser boa? Está a começar agora? Está a começar agora. Essas cripto-atividades. Está a começar. Já vamos a meio, vá. Sim, exato. Já vamos a meio. Eu já corto depois. True story. Atrasamos a nossa gravação. Eu queria fazer-se criar um ato de contrição nosso da semana passada. Que um ouvinte nosso fez um reparo. Que parece que nós, quando tivemos a notícia de que a FTX e a falência festejámos como se tivéssemos ganho ouro ou milhões. É capaz. Nem me lembro, sinceramente. Mas é capaz. Ficamos bastante entusiasmados com a falência da FTX. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Já não me lembro de ter ficado. Mas se dizes que ficámos... Certo, certo. Estávamos muito entusiasmados. Não há um mau man que disse. É um ouvinte. Talvez teria sido pela novidade em si. Não pelo cerne da coisa. Mas teria sido uma novidade. Era uma novidade. Apenas. Mas lá está. Eu depois tento explicar a sua ouvinte. Pelo menos a parte... Porque eu, no meu caso... Não posso dizer que estava a festejar. Estava entusiasmado. Que é o facto que é, para mim, é hilariante nós termos inventado as criptomoedas para fugir um sistema centralizado. Que supostamente é mau. Onde eles pegam o nosso dinheiro e fazem o que quiserem. E depois pegamos no conceito de criptomoedas e fazemos exatamente o que os outros faziam, descentralizados, mas pior. Depois chega um ponto e vai tudo à falência. Isso, para mim, é hilariante. É normal. É normal. E repare-me, almanino. E no final do dia, cada um tem direito à sua opinião. Portanto, se uma pessoa lhe apetece festejar a falência de um tipo de negócio que ela acha e que acredita que não é bom para o ecossistema, meu caro, pelo amor de Deus, festeja e manda os foguetes que quiseres. E se alguém se tira ofendido, ao meu querido, tem a opção de nunca mais ouvir a nossa conversa. Isso, para mim, é mais importante de tudo. É essa diversidade de opiniões. Portanto, tal como há uma malta que ficou absolutamente chateada com a colha, com o que nós vamos falar hoje, com a atitude do SBF, não é? Houve outra malta que até levou aquilo mais num tom de piada e de brincadeira. Portanto, acho que é bom até haver espaço para as duas coisas. Para os mimos também, que também são absolutamente essenciais. Isto fez só um reparo. Nem sequer foi dito com o Mouton. Mas achei interessante. Na altura que estávamos a falar disto, não pensei que estávamos tão alegres. Sim, eu também não. Eu nunca, nunca é a minha intenção ficar feliz, porque houve muita gente que perdeu dinheiro. Sim, sim, sim. E só por esse facto é triste. Agora, lá está, era um bocado aquilo que estás a dizer. Pelos princípios da cripto, not your keys, not your coins, por um trust verify, por um milhão de razões. Isto é um bocado tudo aquilo que as cripto, supostamente, não deviam ser, não é? Exatamente. E também pela falta de trust, que no fundo depois os CEOs diziam uma coisa e tiveram a fazer outra, não é? E a FTX e a Alameda, como todos respeitavam, no fundo eram só uma entidade. Enfim, uma atrapalhada, não é? Mas por aí, sim, acho que espero que o pessoal... Por acaso, não concordo com essa acessão da situação. Não é que fossem... Só uma entidade. Se calhar, infelizmente, estava tão envolvido com a Alameda. Tipo, ele simplesmente não sabia o que é que a Alameda estava a fazer com o dinheiro que ele estava a emprestar da FTX. Esse é que é o problema. Mas ele sabia não é que ganhou dinheiro da FTX. Mas ele, a determinado ponto, devia-se perguntar porquê é que eles precisam de tanto dinheiro, não é? Tipo, se eles são assim tão bons, eles é que devem estar a dar dinheiro de volta, ou a gerar income, não é? Ele sabia mais? Sim. Não. Pronto, ok. Se calhar também falei mal. Eles sabiam porquê é que precisavam do dinheiro. Ou ele sabia porquê é que eles precisavam do dinheiro. E ele sabia de onde é que o dinheiro estava a vir. Do lado da FTX, não é? Que era dos clientes. Sim, sim, sim. Aqui a questão... O que eu quero dizer é que não sabia, ou não estaria diretamente envolvido. Isso ele diz agora. Se calhar eu já me estou a adiantar um pouco, porque aqui estava a falar... Mas já agora... Já agora... Há uma coisa que eu não percebi, se é só mimo ou se é mesmo verdade. Pá, eu acreditei, eu pensei que fosse verdade, que é o facto de ele estar envolvido sexualmente com a Caroline, que eles eram namorados, ou pá, numa relação com a camarada. Tem uma relação com uma relação qualquer. Agora é agora. Já tinham sido namorados. Ok. Ok. Eu pensava que isso era atual, ou seja, que essa relação se mantinha. Ou menos pelo que vi nas notícias de certo. Ok, certo. Eu até percebi com o que estava a dizer, porque eu também entendi nesse aspecto que... Ou seja, que ele tinha uma influência, acabava por ter uma influência tipo direta. Ela e ele acabavam a ter uma influência direta um negócio do outro, basicamente. Deixa-te falar aqui mais chega, só para os nossos ouvintes, que estão de fora. O Sam é o... É, eu era o CEO da FTX e a Caroline da Alameda. Certo? Certo. E pelos vistos, eles tinham ou tiveram uma relação qualquer. Sim. Sim, pronto. Isso não devia ser impeditivo de nada. Era o namorado, sim. Enfim, não é? Ficas logo com alguma supeita, não é? Sim, isso não era problema nenhum. Mas não deveria ter. Sim, em teoria. Eu não digo isso como um problema. Em teoria, na prática. Eu não digo isso como um problema. A CNS, eu não digo isso como um problema na teoria, mas na prática... Na prática, tipo, se por princípio Alameda e FTX têm que ser entidades separadas, se os CEOs são casados, pá, namorados ou whatever, tipo, pá, logo à partida, tipo, vai haver ali um conflito de interesses, digo-lhe. Anyway, não sei. Era mais nessa perspectiva. Agora, claro que é verdade que pode acontecer essa relação e não haver um conflito de interesses, mas não me parece que não esteja o caso. É só isso que eu queria dizer. Agora, eu até posso estar errado, mas podiam não estar envolvidos eventualmente. Pá, isso também não interessa para nada. Sim, claro, claro, claro. Certo? Não, mas eu estava a dizer isto, eu estava a dizer isto porque, estava agora a ler uma entrevista que saiu há pouco, em que temos o SEM a dizer que um dos maiores problemas de se esquecido de 8 bilhões numa conta de Alameda, de FTX. Então, a Alameda foi investindo com dinheiro que era da FTX, sem ele saber. Pronto. E isto aconteceu... Ah pá, 8 bilhões. Porquê? Porque a FTX, ao início, não tinha uma conta bancária. E então, utilizou a da Alameda. Da Alameda, certo, certo, certo. Opa, repara, está preocupado em gerir o negócio dele, certo. É o quê? Não, tipo, ele sabia que estavam na Alameda, e então não se preocupou. 8 milhões, 80 milhões. E 3 anos depois, e 3 anos depois é que está a ver, que esse dinheiro desapareceu porque a Alameda o investiu mal. Pronto. Pá, foi má gestão, no fundo. Aliás, muito... Pá, péssima gestão, talvez. Já, já. A pior de todas. Mas pronto, mas se calhar não foi... Neste que estás a ver, o que eu estou a dizer é, se calhar ele não fez essa cena por mau lado. Se calhar é mesmo um gajo que esqueceu e nem pensou nessa merda. Estás a ver? Tipo, inocentemente. Isto é ridículo. Obviamente que isto é ridículo e o gajo devia ter milhares de fail-safes, não é? Milhares de coisas que proibissem isso de acontecer, não é? Mas pronto, mas... Alfa Broca, 8 milhões, 80 milhões, 800 milhões. E na tona é aquela, agora, 8 bilhões. Qual é que seja o valor, não é? Sim, mas 8 bilhões, claro. Biliões, tipo, por amor de Deus. Tipo, quanto é que vale a empresa no todo? Alguns bilhões, mas tipo, o 8 ainda era uma grande parte. Eu digo mais no sentido do currículo, estava a dizer que eu até percebo que é no sentido de, pá, aquele está ali, estás a ver, está num sentido que eu conheço e já usei aquele serviço que a partir daí era boa. Pá, naquela, não estou preocupado, não é? Eu sei onde é que... Não, eu era o dono da empresa. Eu era o dono da empresa, exatamente. O dinheiro não sai de lá. Já, já, eu percebo. Eu até percebo esse ponto, não é? E tu confias, a partir de tu confias na pessoa que está lá e tal, não sei o que. Essa cena. Já, certo, certo. Eu até papo disso. Até papo, até papo esse argumento, por acaso. Mas, mas atenção, não desculpem nada por... É isso, eu não estou desculpando o Luzão. Isso foi só uma das coisas que... É isso, é isso. Nem eu, nem eu, nem eu. Estou só a dizer que, afinal, havia aqui mais que só agora é que a gente está a saber. E que ainda... Ah, pois. Ainda só se sabe. Ainda só há de vir a descobrir mais, mas... Claro. Isso há metade. Não se vai sabendo. Eu li em Alcursos que... Não, e o que eu quero dizer é que... Queres dizer que... Já, também deixei-te ouvir. Silêncio. Ah, desculpa. Pingou e eu pensei que ias continuar. Não, não, não. Não, continua, continua. Já agora para os nossos ouvintes. O que eu queria dizer é que... O Rick hoje, neste momento, está a fazer de Sam, está a jogar a League of Legends, enquanto fala com vocês. Há aqui uma lag qualquer. Portanto, está-se um bocadinho lagado, estás? É a da League of Legends. Está a morrer, neste momento, está a levar porrada. A pessoa tem que aproveitar o tempo. O Sam pode jogar durante a reunião com... Não, mas estou a lagar, muito provavelmente, por causa disso. São sacas russos. São sacas russos. O que eu estava a querer dizer era que, para além desse dinheiro que estava na conta bancária da Alameda, ele ainda fez outros instrumentos financeiros com a Alameda, que ele está a evitar nessa entrevista de lhes chamar empréstimos. Mas não sei bem o que é que são se não são empréstimos. Porque, lá está, FTX ficava com o colateral que era a FTT, que era a moeda da Alameda. Se a Alameda, ou melhor, era a moeda da FTX, e se a Alameda fizesse mal trading, ficava sem dinheiro. E a FTX não recebia dólar. Portanto, acaba por ser sempre um empréstimo, mesmo que tenha um... Tinha um colateral, não era um empréstimo de fundos. Mas, é o que ele está a tentar desculpar-se é com isso. Eu acho que essa questão toda é... Mas é o colateral super volátil. É isso, é a natureza do colateral. O problema é sempre o mesmo, que é... Qual é o colateral? Oh, pá, são estes tokens que eu imprindo. Pronto. Oh pá, então... Mas está em limite. E no limite, quando entras em espiral... É que lá está, isso é o problema. Estás a ver? É que tu não tens dinheiro, isso faz com que ele valha menos, não consegues vender, e não vale menos, percebes? E as tuas reservas cada vez valem menos. Certo, certo, exatamente. Mesmo que vendas, já não cobre o que era suposto. Tipo, é impossível. E a única coisa que pode... É um sistema que está... Repara, e a única ferramenta que tu tens é imprimir mais, que desvaloriza mais o próprio token. Portanto, pá, é lixado, basicamente. Não há grande fuga possível. É tipo a Luna, não é? É uma hiperinflação, mas numa empresa centralizada. Certo, certo. Que é giro. Já agora, em relação a FTX, eu lia algures que existia um backdoor no software de contabilidade para eles conseguirem mexer bilhões sem que houvesse um alerta a ser mandado. Por acaso, pois eu até estou... Ele falou disso na entrevista. A entrevistadora não tem isso. Tipo, se isso era verdade ou não, por exemplo. Ao menos para ele dizer, ou mentir, ou o que quer que seja, a dizer que não era. Ou se esqueceram, ou se calhar combinaram para ela não lhe perguntar isso. Pá, possivelmente. Um off-topic, não é? Um topic que ela não queria falar. Sim, sim. Isso falou-se, mas não está nada. Como se faz nos rostos. Tipo, pergunta-me tudo o que quiseres, menos isso. Não, mas é. É, portanto. Exato. Tenho certeza que houve tópicos que ele disse que não ia falar. Pá, de certeza absoluta, não é? Tipo, esse seria um deles. Olha, fizeste uma backdoor. Ah, fiz uma backdoor. Tipo, estás a ver. Portanto, prendam-me durante... Pá, tipo, há cenas que ele, de certeza, não vai falar. Mesmo que tenha feito. Ou é tão ridículo que ele, tipo, não é? Pode ser simplesmente not true, não é? Também não sabemos. Sim, sim. Sim, sim. A questão de haver uma backdoor chega mesmo a ser crime, não é? Ele está a crime e tem crime mesmo. Sim. Já houve malta presa por causa disso. Pá, mas essa merda começou toda por causa das cenas do BitBoy, acho eu. Pá, posso estar errado, mas pareceu-me que foi ele que começou todas essas alegações, etc. Pá, eu também não acho esse gajo uma personagem muito verdadeira, pá. Mas acho que é... Espero que não, porque esse gajo, para mim, não tem qualquer credibilidade. Pronto, é isso. Esse gajo, na minha opinião, não tem credibilidade nenhuma. Pronto. Vale o que vale, mas não é por causa disso que ele está a mentir. Atenção. Sim, não. Ele pode estar a dizer 100% verdade. Atenção. Mas tudo começou com aquele leak da Coindesk, não é? Que mostrava o balance sheet deles. Certo, certo. E era tudo tokens, não é? Tipo, não havia liquidez. Mas pronto, acho que o BitBoy começou a falar disso porque viu esse report. Eu acho que ele começou ainda antes. Ele começou ainda antes. Ah, ok. Ok. E eu acho que ele é que começou a gerar essa controvérsia toda e não sei o quê. Pá, lá está, tipo, imagina. Sim, mas anyway, era true, não é? Anyway, esse é o meu ponto. A partir daí é verdade. Portanto, independentemente da credibilidade do gajo... Olha, pá, eu nunca me vou esquecer da Tether, não é? Tipo, também que levou com um FUD, teve que liquidar não sei quantos bilhões, e liquidou, e aquilo manteve o PEC, pá, perdeu ali um bocadinho, não é? E a Tether é a empresa que está sempre a levar com... pá, agora já não, mas... Não, mas é que depois da Luna, mas é que depois da Luna, eu lembro deles ali por uns momentos terem que liquidar milhões e milhões em USDT, que o malta estava toda cheia de medo, não é? E eles, durante umas semanas, tiveram uma prova de fogo e sobreviveram. É isso que eu quero dizer, é tipo, pá, conseguiram, não é? Tipo, mais uma vez. Pá, e era a empresa que todas... Pá, reparei, de todas... Que eu mais desconfiava. Qualquer que era mais desconfiado e que todas... É, não, é a primeira aí que o caralho, e de certeza que vai já... Pá, e olha, afinal de contas não percebes nada. Ninguém percebia nada, basicamente ninguém sabia da informação. Portanto... Eventualmente podia ir. Ou seja, se o gajo que tivesse de volta da Tether fosse o Sam, se calhar já tinha ido. Se calhar. Não, acho que sim. Sendo um projeto centralizado, estamos a merecer. Quem está por trás da Tether percebe que tem que ter ali alguma liquidez, não é? Tipo, seja alguma... Os gajos da Tether e David de Finex fizeram aquela merda brutal do Leo, mas os gajos são geniais, o meu médio respect, tipo, pá, na minha opinião, acho que os gajos estão a fazer um trabalho brutal. Pá, não é que eu tenha lá o meu guito, mas pá... Eu não gosto, porque é opaco e é obscuro e eu sei lá, não é? Tipo, lá está, não consigo-me verificar. Tudo o que eles disserem é o que eles disserem. Os reportes valem o que valem. Mas até ver... Eu pessoalmente não uso Tether, não é moeda que eu uso de preferência e também não uso o David de Finex. Usei muito raro, mas é só quem foge. Mas a verdade é que olhando para o tempo que eles já estão vivos e para a quantidade de porcaria que já levaram aí em cima, pá, tipo, estão cá, não é? Transmite confiança por aí, exato. Estão cá, sim. O SDT ainda não fez um de peg à série e tem mantido sempre o peg. O que fez um de peg à série? Parece que foi o WBTC ou o só BTC, o Bitcoin de Solana. Ou só o BTC, o RAP de BTC em Solana. Certo, certo, certo. Porque era assegurado pela Alameda, não é? Pelos vistos. Certo, sim. Pronto. Tudo o que era RAP em Solana, neste momento, está... Está alocado, não é? E ninguém sabe se vai conseguir recuperar essas keys ou não. Ouvi dizer que havia um mercado secundário da malta especular a comprar, tipo, pá, se um dia... Estou a comprar mais barato, porque um dia se vier a deslocar... Compraste o Bitcoin a três capas, já, senhor. Pá, tipo... Isto está alocado ou não existe? Mas isso é como compraste etéreo onde tem que ter, não é? É a mesma lógica. Aquilo não tem withdrawals ainda, mas um dia que tem... O que existe está alocado, percebes? Tipo, imagina, muito estava em contratos de liquidez e merdas assim, em DeFi, não é? E aquilo tem keys, ok. Mas as keys são da Alameda e agora a Alameda está bankrupt, por isso Deus sabe, não é? Se aquelas keys... As Bitcoins, onde é que estão as Bitcoins? Sim, sim, elas estão alocadas. Estavam na FTX? Estavam na FTX, exatamente. Eu acho que elas não existem. Pois, porque a cartão é no mercado. Não, elas existem, elas são algures. Estavam em difair. Não estão no mercado, não é colateral, só o BTC ou a Tever. Estão num contrato. Estão num contrato. Estão num contrato. Estão num contrato. Estão num vendidas. Estão num vendidas. Estão num contrato. Certo, Kiko, mas a briga estatalizada não tem que estar lá. Não, não. Mas tu nem sabes sequer a isso. Repara, a única informação que sabes foi o que o Rick Lewis acabou de dizer foi. Elas estavam na FTX. Mas nós sabemos que as Bitcoins estavam na FTX, foram todas vendidas. Não sabes nem a quem. Sabes que elas saíram do endereço da FTX. Não sabes para onde. Portanto, esse sonde é o ponto que interessa, não é? Porque elas até podem ser recuperáveis. Estás a ver? A verdade é que tu como não sabes o que é que é essa coisa, podem ser recuperáveis. Mas se recuperares as Bitcoins na FTX, acho que antes de ir para o WBTC vai para os criadores que estão neste momento em prejuízo. Provavelmente. Isso é pronto. Certo. Nunca vai para o WBTC. Estou com o WBTC, o rap de Solana. À partida não. Só o BTC. Só o BTC Ou seja, tudo o que é Porrado pelo FTX neste momento Vamos assumir que ardeu Não volta Ah, houve um X sim, houve a questão do X E no X houve dois X Ele falou do X, o Sam by the way Sim, sim Mas supostamente eram dois e um Que enviou para cenas para a Kraken Pelo que eu percebi, era um white hat Ou seja, era alguém a tentar Ah, ok No meio da confusão, tentar salvar o máximo De fundos possível Ele enviou para a Kraken, não é saber que eles sabiam Que era ele, mas ele Eu estou a tentar salvar Qualquer coisa Eu vi isso no meio daquela confusão Conseguiu ou não? Conseguiu salvar alguma coisa? Conseguiu alguma coisa Está na conta dele, da Kraken? Daqueles, acho que foi 600 milhões Que eles tiraram do WEC Uma parte terá sido esse E sabe-se qual é que é essa parte? Não me lembro Acho que vi na altura, não sei Quanto é que era Foi mais de um euro Acho que seria algum bitcoin Não sei, ethereum E não sei o que mais Perfeito Mas como é que é um Não sei sequer o que foi para a Kraken A parte tem essa ideia Como é que é um WEC? Aliás, como é que há dois WECs? Ou seja Não, isso aí não foi um WEC Foi uma transferência interna Provavelmente são inside jobs Só que um é white hat E o outro não Não é? Tipo, um estava a roubar E o outro estava a ver se salva Não, aí não diria que é um WEC sequer Diria que é simplesmente um empregado A tentar resguardar fundos Que poderiam ir para um WEC E o WEC provavelmente era outro funcionário Mas é isso Mas o WEC O WEC era um funcionário Que estava a roubar Porque isso é que Isso é que é o ponto Sim, exato Havia um funcionário Que estaria a roubar E outro Que estava a salvar fundos Que estava a salvar fundos Certo, certo, certo Eu ouvi qualquer coisa Durante Desconheci essa Confusão Mas depois também não sei Como é que ficou Lá está Não sei valores Também foi uma confusão Naqueles dias Cheira boé Aquele bote do Do MTGOX Que tipo A XS parou Mas continua a transacionar Continua a haver movimentos E afins É giro Apá Há sempre alguém Que tenha acesso Sim Claro Então E os atos Os atos conhecidos Conhecem muita Muita gente Acho que há tipo Um milhão de os atos Um milhão de caradores Há tipo A toda a gente Todos os gachos Tipo Vincês Importantes O Tom Brady Sei lá Toda a gente Literalmente Não E fundos de pensões Tudo Sequoia Não sei o que Tive medo Lubou tudo Políticos Americanos Olha Como é que se O Salto Os gajos da Salto Fá Não sei o que é Até protocolos Tinham lá fundos Tipo Isto vai até ao Biden Tipo É incrível Exato Exato Vai até à administração Dos Estados Unidos Supostamente Portanto Isto vai ser uma coisa divertida Nos próximos meses É pá Ouvi dizer que o O Mr. Wonderful Andava a comprar Bitcoins E afins Eu não sei se ele usou FTX Para comprar os bitcoins Ele também ficou Ele também ficou Sem os bitcoins Olha o que ele disse Ele disse Como é que se chama Aquele gajo Do Barstool Como é que se chama Aquele americano Como é que se chama O gajo do Barstool Sports Ah não me lembro Não sei de quem é Que estás a falar Não sabe Procurei no Twitter Barstool Sports E vou encontrar lá O David Portnoy O David Portnoy Que é um personagem Absolutamente Entra nos topos E vende nos bottoms Basicamente é literalmente Isso E o gajo Também tinha tudo Na FTX Também ficou sem nada Ele a fazer tweet A dizer Pá malta Só numa Por exemplo Uma questão hipotética Acontece Se tipo Uma pessoa tiver fundos Na FTX E as Bitcoins Que desaparecem de lá Elas vão para um sítio Não é pessoal Alguém as tem Não é pessoal E buscá-las Boa É só parcelas Kind of Não em alguma Kind of Kind of Kind of Mas foram gastas Assim Eles calhar Podemos mandar Só o BTC Só o BTC Ainda é possível Eles mandarem É só imprimir E esta semana Foi incrível Porque tipo Na última semana Falares daquele episódio Do Kobe Que estava lá O do Con Que entrou E eu fui ver Tinha que ver É claro Entrou aquele gajo Da farmacêuticas Aquele gajo Foi muito bom O gajo que disse Exatamente Esse gajo é incrível Pronto Mas depois Não sei No dia seguinte Ou isso Há outro E eles estão a falar Com um Prison is not that bad Porque o gajo Está preso Mas No dia seguinte E o outro gajo Não é isso Que a cena é essa No dia seguinte Há outro episódio E eles estão a entrevistar Um gajo Que trabalhava na FTX Supostamente Já não sei lá Qualquer E em direto É quando começam A acontecer o IEC Tipo Essa semana foi incrível Em direto E o gajo está assim Tipo meio confuso Ele nem sabe o que é Uma semana engraçada Coitado Não nós vivemos Numa simulação Eu estou convencido Portanto ele nem estava A conseguir falar Com a empresa Ok Já Não nós vivemos Numa simulação Eu estou convencido Porquê que está convencido? Não porque tipo Não mas Pá A cena é Realidade separa a ficção Ninguém consegue inventar Mesmo nesta entrevista Eu fiquei um bocado tonto Como é que o gajo Não percebe Que mesmo sendo com Qualquer instrumento financeiro Continuava a estar a utilizar Os fundos dos clientes Exato Porque a jornalista Perguntou-lhe literalmente Se estava a usar Os fundos dos clientes Ou se se arrependia De ter usado Os fundos dos clientes E ele disse que não Não porque todos faziam o mesmo LOL Isso é ridículo Isso é ridículo Isso é absolutamente ridículo E há Depois a dizer que Mesmo os bancos E outras empresas financeiras Fazem isso Portanto Repara Sabes qual é que é a única A única verdade No meio desta merda toda E é isto que Às vezes o pessoal Não se manca aqui Ele muito provavelmente Não lhe vai acontecer nada E sabem porquê? Porque se tu fores ler Os fine prints Daquilo que tu concordaste Quando meteste lá Dinheiro É que nada é teu Portanto Essencialmente Ele tinha o direito De fazer isso Com os teus fundos Como a maior parte Das plataformas centralizadas têm Porque está no fine print Que o dinheiro que contas lá Não é teu E eles não têm De reembolsar De porra nenhuma E acabou Portanto Estão sempre protegidos Nesse aspecto A verdade é essa Mesmo que eles Utilizem os teus fundos Inapropriadamente Porque Na lógica deles Alguns Nos termos E como se fala Sim Mas isso é mais ou menos Porque eles podem Escrever lá o que quiserem Mas depois a lei Sobrepõe-se Ao qual está escrito Certo Há coisas que não Não podes obrigar A pessoa a aceitar A pessoa aceita Porque tem que aceitar Mas não é válido Repara Por exemplo Um EC Claro Isso é óbvio Mas por exemplo Imagina Se a FTX Utilizou os fundos Para alavancar E perdeu numa trade Mano Tipo O que é Não pode Porque não foi isso Que o cliente lhe pediu Para fazer Se o cliente Tivesse pedido Para fazer Isso podia Se o cliente Não pediu Para fazer Isso não pode É possível Sim Depende Depende De como é Como estiverem Os Terms of Service Eu acho que depende Dos Terms of Service Honestamente Mas eu acho Essa parte Não tem a ver Com os Terms of Service Está bem E o outro Se calhar Estou a dar um exemplo Muito amado Mas o meu ponto aqui É quando lá metes dinheiro O dinheiro não é teu A partir desse ponto Tipo Como é que tu tens Alguma salvador Sim Mas daí eles poderem Fazer o que quiserem Com o dinheiro Também vai a uma distância Concordo Concordo E há coisas que podem Há coisas que não Podem fazer E depois há no limite Reservas Que tenham que ter Ou não Refracionadas Ou não Mas até isso Tem limites Mas tem limites Mas não sei Eu não percebo Mas sabem qual é Que vai ser a solução Para isto tudo É bastante Estava há pouco A falar do Kevin O'Leary Tenho aqui uns vídeos Para meter Portanto O primeiro Foi gravado No dia 12 de Outubro Esse é muito bom Do Kevin Se tiver algum lugar Que eu posso estar Que eu não vou Estar em problemas Vai ser no FTX Basicamente Isto era Qual era a data 12 de Outubro Cerca Cerca de um mês Ainda este ano Isto foi um mês Envelheceu também Do Pompiliano Do Blockify Do Blockify Rocket Chip Mas peraí Isto foi O Kevin Nesta altura Ainda estava Bastante Bastante Crente do FTX Vamos ver Um mês depois No dia 11 de Novembro O que eu vou fazer É voar a Washington E eu quero Regulação Eu quero Solução Começa a dar Cocó O que a gente Quer é a regulação Basicamente É a solução Para tudo Era super regulada Essa aqui é a minha Questão Tipo Bro Era super regulada Era regulada Por compliance Mais nada Então está bem E só nos Estados Unidos Isso é o meu ponto Também nos Estados Unidos Era e deu uma arrecada Na mesma Tipo O que é que os reguladores Fizeram para salvar Os utilizadores de FTX Não fizeram nada Tal como nas outras Também não podem fazer Porra nenhuma Se viram Se viram Olharam para o lado Se não viram Se continua a ter clientes Ou não Pelo que eu tinha percebido Se continua a ter os levantamentos A funcionar ou não Eu tenho a ideia Que está tudo Foi tudo parado Mas Mais uma vez Posso estar errado Eu ouvi que isso Tinha acontecido Mas depois fui a ver No site deles E não vi nada disso Ok Sure Olha Vai ser uma boa prova de fogo Se realmente Tipo Pelo menos A regulação A regulação Protege Tipo Uma empresa que esteja Que esteja Os clientes Dessa empresa Que estão nessa jurisdição Vamos ver É uma boa prova de fogo também Realmente a verdade é Sim Se não é isso Não é tipo Não sei o que é que eles Estão aí a fazer Em que é que vai consistir Estas regulações Que ele está a pedir Estas especiais regulações Ou seja As empresas vão ter que É a regulação potencial Vão ter que por exemplo Vão ter que provar Prova de fundos E ser analisadas Por exemplo Ou fazer Fazer reports Tipo trimestrais Ou Quarters Ou whatever Manter os fundos Em contas ganhadas É o primeiro É o primeiro ponto Sim E uma corda Mais apertada Para essas empresas Que queiram ser reguladas Vai ter de ser assim Acho que não vejo outra forma Não vai ser sempre taxas Por um lado é triste Porque as empresas Que podiam estar Neste momento a nascer Ainda podiam nascer Mais empresas E termos um mercado Mais descentralizado Mas não vão poder nascer Porque não vão conseguir Estar compliance Com o que esta malta Toda quer Basicamente Mas acho que elas Acabam sempre por nascer Podem nascer Em outro sítio Estás a ver Imagina Não me parece que seja A jurisdição O que impeça hoje em dia Uma pessoa de fazer Uma coisa Acho eu Por acaso Estive esta semana A ver o Trade Ogre Estava curioso Naquilo era situado O que? Não é situado em lado nenhum Trade Ogre Como é que sentes? Não conheces? Não, claro que não Tu gostas de coisas de Jan Trade Ogre É a tua Exchange O do McShane Mas não é a minha cena Não é DeFi Não é DeFi Não é DeFi Não é DeFi Motivo para tu Se tu queres ter Tens Cripto Ou é que queres Convertir na Cripto Que razão É que existe Que tu me possas dar Que seja válido Para não usares a Unicefop Diz-me uma razão Para não usares a Unicefop Uma Posso não confiar nos brides Não estou dizendo uma brides Estou a dizer Vamos assumir que queres Que não estás a falar É só um pouco Não há razão Mas é estúpido Mas as Fis É uma razão estúpida Não é mesmo É em 99% Da quantidade Que estás a trocar Por isso é que eu disse Não há para trocar A TH por Monero Em Unicefop Acho que não Com brides Com brides sim Mas diretamente não Pois Por isso é que eu disse Só para concursos Daquela rede Naquele caso Não Para tu que é Concordo contigo Com a Tocanos de uma rede diferente Não tens hipótese Pá Tocanos de uma rede diferente É sempre mais difícil Vais uma exchange E destacas lá o dinheiro Certo Com um quarto de 100% Agora Pá Para tudo o resto É estúpido Não faz sentido nenhum Não usares uma plataforma De smart contracts Mas não faz sentido Aí concordamos Sim Mas claro Se for os bitcoins Se for moned Se for blá blá E a questão é O que é que é tudo o resto Moned Os bitcoins Tudo o que não é EVM Basicamente Pá Tudo o que é EVM É ridículo se não usares Não, não O que eu quero dizer É outro tipo de utilidade Ou o que seja Enfim Ah, mas essa é a maior Não é? Tipo, diria que essa é a maior De todas De qualquer forma É a maior em DeFi É, é Eu diria que a maior parte Das pessoas faz É comprar spot Para fazer trading Ah, certo Mas pode fazer Ali no DeFi De qualquer forma Não é? Podes comprar spot Em DeFi No moni swap E ficares com os tokens Porquê que has De tokens EVM Sim, estou a falar De tokens EVM Obviamente, sim, sim Pronto, então Voltamos à mesma questão Ah, mas os tokens EVM Representam 90% do mercado Ou mais Estás a ver, portanto Tipo, pá Estou a falar Para quase tudo, não é? Claro que eu sei Que há muitos De relevância Monair, Bitcoin, etc Que não são EVM Eu percebo perfeitamente E para esses Obviamente não tem gente E pode ser comprar No exchange Ou peer-to-peer E guardar, pronto Mas para tudo o resto Ou podes usar o Mabridge Atenção Podes usar o Mabridge Simplesmente A confiança Entre tu estás a usar o Mabridge E tu estás a usar Um exchange De agent É a mesma É a mesma E pá, o Mabridge Até tu podes verificar o contrato Portanto, se tu conseguires Perceber Não, mas estás a confiar Que alguém tem os BTCs por ti E que estão bem custodiados Olha, o Raptor Só lá na BTC É verdade É verdade É o problema É o momento da troca É o momento da troca Concordo, Rick É como numa centralização O momento da troca Também é o risco É verdade Sim, é a mesma coisa Aliás, não, não Pera Não, não é no momento da troca Atenção Não é no momento da troca É quando tu tens É simplesmente Quando tu tens Se tu tens WBTC Certo Estás sujeito Aos riscos De Não, concordo 100% contigo Claro, obviamente que sim Mas eu não estava a falar De WBTC Estava a falar de uma Briggs Por exemplo De Moner para Ethereum Estás a ver Era mais esse o caso Que eu estava Por exemplo Mas aí vai dar ao mesmo Tens um É sim Um WXMR Também Tens um momento de confiança Não, podes fazer Podes fazer Atomic Swap já Pronto Atomic Swap é a única forma Não há mercado Mas podes ganhar Mas podes ganhar Um mercado P2P Também Vamos fazer isso É a nossa próxima De Liquidity Providers E malta quer comprar Dos dois lados Entretanto Estávamos a falar Do Mr. Kevin O'Leary O Sr. Wonderful Ainda tenho mais um vídeo Para vos mostrar Se o SPF Knotte na sua porta De novo E disse Olha, eu falhei Na minha última Ventura Eu tenho Uma nova Ventura Eu preciso De dinheiro Você o Atenção É uma ótima pergunta Não há me perguntar Eu acho que Nós podemos adivar Você pode Love ele Ou hate ele Given o que aconteceu Mas Ele foi Um dos Most Brilhante Traders In a Crypto Universe Ele também Built Uma De Uma Robust Plataform Nós Usamos FDX Actively Foi A Very Robust Platform Que A De De Us A De 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 The Answer Would Be Yes Posso Comentar O que é Ele comeu-me Com uma vez Portanto Por que não Comer a segunda É um bocado Isso Está certo Vamos embora É isso Não mas A cena aqui É que Enfim É estes gais Deixa-me fazer O Contravitório Mas eu vou concordar Contigo Eu no final Vou concordar Já sei que vou concordar Com ele É que Para a malta Que faz Venture Investments Eles acabam Sempre por Dizer E que eu concordo Muito Que é Faz parte Perder algo Faz parte Levar um negócio A falência Faz parte Sim É assim que eles Aprendem Imagina A Sequoia Que investiu 200 milhões Que para a Sequoia Não é nada Eles perderam 200 milhões Não é isso Eu vou-te a uma hipótese Podes investir No No Sam Ou podes investir No Zé Que é um gajo qualquer Estás a ver É um gajo Que é top Que é novo Que é magnífico Toda a gente Falava da venda de gajo Mas ninguém o conhece Não sabes Que é o gajo Mas que não tem Traca Exato Até eu próprio Vou postar no gajo Que fez merda Eu sou o gajo Eu sou o gajo Muito chato Que ia querer ver As quantas dos dois O código O que é que eles estão a vender O produto Eu acredito Não não Mas é por isso Que eu não invisto Não é tipo Não não Eu estava Se tivesse a escolher Tipo Uma aposta Tipo Alguém está para tomar Mas escolhe Se fosse investidor Ou este gajo Ou o Sam Ou o FBF Agora Depende da cara do Zé A cara do Sam É muito estranho A partir de um gajo Vai sempre escolher Aquilo que pelo menos Já sabes a história Tipo Eu já sei A história do Sam Ah pá Mas eu percebo Essa lógica Eu já sabia Que ia concordar Com ele Foi o que eu disse Mas eu acho Este vídeo Foi no dia 15 No dia 11 Estava a dizer Que quer mais regulação Estes caras fizeram merda Vamos regular o mercado Que isto tem que ser tudo regulado Isso é como E vista a hesitação Que ele teve na resposta Portanto Aquilo também não é Resposta fácil Para ele Isso Exato Mas só o facto De ponderar Para mim já Mas é bom sinal É porque está a pensar No assunto Na outra resposta Aquilo foi logo de rajada É de quem está irritado Tipo É como Alguém me chateia Eu respondo Tipo Vai-te foder Pronto Um gajo para isto Fala normalmente E tem uma conversa normal Mas naquele momento Diz uma cena Estás irritado Claro que Um gajo daqueles Perdeu o Adaguit Neve Texel Que diz logo a melhor Porquê que isto não é mais regulado Se houvesse mais regulações Não tínhamos esse problema Acho que é aquela resposta Estás a ver Mas eu até concordo com o Richter O final do que importa É Se a pessoa à tua frente Consegue Tipo Tem potencial Para te fazer dinheiro Ou não Já sabes que aquele gajo Tem claramente potencial Para fazer Porque já fez uma vez Pou bem ou pou mal Atenção Certo Ele faz dinheiro Eventualmente pode ir à falência Mas há uma altura Em que faz dinheiro Certo Temos que vender Antes de ele ir à falência Exatamente Basicamente Exatamente Somos pessoas muito diferentes Ainda bem Por isso é que este podcast É fixe É sim É pá Eu compreendo perfeitamente A resposta dele É só isso que eu quero dizer Certo Podemos não concordar E não ter a mesma Atitude Mas eu percebo perfeitamente Porquê é que ele fala assim Sim Eu percebo isso Mas não investia no SAMU Mas não investia no SAMU outra vez Ou seja Pronto Achas que o que ele fez Que era mal demais Para voltar a investir E ele não E ele não Ok Nós já percebemos Que tu não investias Mas eu percebo Porque é que o que é Vino investiria Ok É só isso O Kik Se quisesse Podia meter a FTX No ar novamente Só não o mete Porque não conseguia no SAMU Exatamente É a única razão Porque vocês não têm novamente a FTX Há uma possibilidade Do Kik Ter sido o Kik Os dois Ekeras ao mesmo tempo O boa e o mau Mas é só uma possibilidade Sim Eu diria que sim Muito ramado Muito ramado Os dois ao mesmo tempo Os dois computadores Ah tá 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 Assim nunca vão desconfiar dele Tipo O que é bonzinho O que é bonzinho Ah e outra coisa Na entrevista o Sam Disse que Foi um erro ter feito O Chapter 11 Porque Isso assustou Os sócios dele Ou melhor Quer dizer A situação toda Assustou os sócios dele E Assustou um E envergonhou o outro E que Se um deles Estivesse A trabalhar com ele agora Que num mês Tinha 70% Dos depósitos De volta Para poder pagar Os clientes Porque é o gajo Da fé E ele Imprime Pega lá Fácil O Chapter 11 Para os nossos A 20 metros Estraídos É aquele papel Que eles vão Procurar falência Exato É o processo De falência Sim De Estados Unidos O que eventualmente Vai acontecer É que os nomes De todos Todo o pessoal Que tinha fundos Na FTX Vai ser Publicado Não é? Não necessariamente Os nomes Podem ser só Pode ser Como é que Como é que Seu dou Enfim Pode ficar escondido Desde que a pessoa Se naiva que é ela Pode aparecer lá Malman Com 300 bitcoins Em dívida Por exemplo Não aparece que Não os tinha lá Mas Pode aparecer São os dois Ou três primeiros As dois ou três primeiros Letras do nome Por exemplo Nice Ok Epá Isto entretanto Esta semana Foi agitada Devido a isto E aqui Está em calma Também ainda pode É isso Ia falar mesmo disso Ia falar disso Mas essa ainda está no limbo Essa ainda está no limbo Essa ainda tem hipótese E não houve outras Que já se confirmaram Mais ou menos Sim Houve outros projetos Que já foram Outras que já se confirmaram Mais ou menos Eu gosto Não pá Pois Quando eles Quando eles Quando eles param o hidróxito Já sabes Claro Nenhuma Volta atrás Daí Pelo menos Já sei ver Sim mas o Blockify Já se sabia Porque ele já tinha sido Comprado pela FTX Portanto já era Já se sabia Sim E agora era Como é que é Já é nazista Como é que você diz Senhor Ricardo Blockify Não tem lá um i Não é Blockify Não é Blockify Não é O pessoal vai atrás de mim Eu digo as coisas mal E o pessoal põe-lhes mal Por causa de mim Não não Eu juro-te que o pessoalmente Escrevia Blockify Não sabia que era Blockify Sorry Eu estou aqui a olhar Para os apontamentos É Blockify Pronto Para mim é irrelevante A partir de hoje Malta como também já não existe Olha é nova É Blockify É indiferente E esta aqui pessoal É o Ribrand Ribrand Todo mundo Blockify Nós devíamos adicionar Compaticionadores Acho que forem Ó Malman Não é que lá esse do pompe Encontra lá esse aí do pompe Eu vou procurar para te mandar Procure e manda sim Estamos a falar da Crypto.com A Crypto.com também sofreu Um bank run O pessoal teve A levantar fundos Em parte Porque Por causa disto da FTX Afugentou um bocado O pessoal das exchanges Em outra parte Porque eles se enganaram E enviaram E que é 400 milhões De ethereum Ou melhor 285 mil Ethereum Sim 285 mil ethereum Para Para uma carteira Fora da cold storage O pessoal começou a pensar É lá Estes caras estão a fugir com os fundos Fora da exchange Sim Paguei-te eu Está aqui E por um momento Tinha uma em Shiba Não é? Essa parte já não acompanhei Mas acompanhei o pessoal A maior reserva deles Era de Shiba Impecável Acompanhei o pessoal Tentar levantar fundos E eu fui um dos Que tentou levantar fundos E Tive que esperar um dia Para receber os fundos Mas já recebi E eu pensei que ia ficar Ardeno cheguei a ficar Que é sempre bom Parece-me um procedimento normal Sim Funciona A tabia está tudo bem A tabia está Tenho pena Que Não ter desencadeado nada Para ficar na história Mas pronto Não posso dizer Ah sim O teu withdraw desencadeava Uma bank account Sim 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 Tinhas que fazer mais fode No twitter Tinha que fazer fode Estamos a fazer agora Mas caras Levantem tudo Da Kripa.com Isso vai à falência Claramente Portanto Comecem a levantar os fundos Se não querem ficar sem isso Peraí Peraí Encontrei um bom Vou-te mandar Peraí Este aqui é o melhor Já estava a sacar este Não Peraí Mas este aqui é o melhor Este aqui é o melhor Mas está aí uma história De uma mal contada E assim faz nada barulho Eles dizem que é um fat finger Mas é um fat finger Muita Muita guarda Muita Muita gostoso Se aquilo corre mal Corre mesmo mal Epá A questão Já tem sido para o meu endereço Eu já falei da Kripto.com Há uns episódios atrás E expliquei que Que foi um investimento especulativo Estou ciente que aquilo A qualquer momento Podia fechar Como qualquer outra exchange Mas vai Na Kripto.com Em específico Não tenho muita confiança E agora perdi-me na minha No que ia dizer Estou aqui a sacar o vídeo No raciocínio No raciocínio Ah, ia dizer é que Agora foram 400 milhões De dólares O equivalente Há uns Há umas semanas Também comentámos Que eles enviaram Por engano 10 milhões Para um cliente Já não é só uma vez Upsi Já não é só uma vez Miscuzi Vocês lembram-se do gajo Do Miscuzi Do Do Eurotripo Do filme do Eurotripo Aquele italiano Do bigodinho Está no comboio E que Quero poupar toda a gente E só diz É Miscuzi 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 É o gajo Basicamente É o Miscuzi Jesus Quanto é que ele enviou agora Tipo Quanto é que 385 mil hectáreas 385 mil hectáreas Miscuzi Miscuzi Ah Não me é a culpa Miscuzi Foi 285 Come on Mais 10 milhões Para um cliente Ou calhas Isto São fundos Que estão na Kripop.com Mas são fundos Dos clientes Isso é lindo Pá olha Foi tudo Agora vamos só esperar Que os gajos nos deixem tirar de lá Só naquela Pá por favor Que estejam boozinhos Pá Agora vamos Isto que isto é um episódio De discos pedidos Vamos meter o disco pedido Fobrocas So Rock 5 Rocketship Get on board So why is I am Bullish 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 Rocket ship Get on board Rocketship Fogou mal Aquela rocketship Foi mais Mas ao contrário Apá Acontece aos melhores Eu foguei-te para o chão Quem nunca Levou um rap Pou Quem nunca E ele quer a toda Do Maxi Ele quer a Maxi Passou de Maxi A estes projetos Todos Não mas imagina Estava a promover Estava a promover Exato Não mas repara Sim mas depois já se estava a tentar Afastar das criptas Também eu vou aí Essa fase Agora nem sei o que é feito Estava a promover colchões Estava a vender colchões Uma maneira qualquer Ah isso foi lindo O gajo a vender Não Procura Pomp Mattress Pá Vais-te-rebar Vale bem a pena Já vou procurar Já ponho aqui Que se vale a pena Também Mas Agora perdimos Já não fiquei a dizer Mas era top Era sobre o gajo esquecido Ah não Mas já sei É tipo Imagina o que é Tipo Tu achaste boa ideia Não teres tipo A tua stack toda Num sítio Para ganhares tipo 5% Tá Bom Imagina Tu estás a fazer DCI E tal Tipo Na lógica Dessa malta Não é DCI é top E o caralho Estás a 5 anos a juntar De repente Vão meter esta merda Toda ali naquele sítio Põe a 5% Não é Não é Estúpido O que é que andas a comer Não sei Como é que isso é Onde é que essa lógica é sã Onde é que isso é sã Não percebo Mas pronto Just my opinion Obviously Passámos essa fase Há uns meses Que a Luna Era 20% Era pronto Era mais Também Houve muito pessoal Que me deu lá tudo Porque pronto 20% é 20% Mas sim O problema todo Do pessoal ficar agarrado a isto É meter os jogos todos no mesmo cesto Nada de errado De estar a meterem-se cenas O FTX até supostamente era uma cena Regulada e boa Pois no limite O FTX ainda tinha muito menos risco Não é? Sim Mas o problema Em teoria Mas o problema é ter só a Numa Mas como é que Mas espera Vamos parar isto só um segundo Sim mas depois Tem-se em duas ou três Uma é o que faz Outra é a outra Mas como é que teoricamente Espera Responde-me esta pergunta Como é que teoricamente é menos arriscado Tu teres os fundos Mesmo que sejam uma exceção desregulada Do que tens na tua carteira Tipo imagina Onde é que nessa Não é? Aquilo que estamos a dizer é que é menos Menos arriscado Do que ter só a Numa Sim mas quando Não é? Mas imagina que diversificaste Sim mas é cripto É resposta Na cripto Imagina que meteste Nas três ou quatro Que faliam Não é isso Mas para a moto ganhar 5% Não vai meter Imagina Tu não vais meter 5% A ganhar 5% Percebam-te o que eu estou a dizer A moto para ganhar 5% Vai meter quase tudo Não é? É essa lógica Não é? Porque é estúpido Sim mas pá No fim do dia Lá está Mais vale Mais vale ter tudo Na call wallet E que se lixe os 5% Mas eu acho que é mais isso Mas não temos 5% Da inflação Que o Bitcoin vai ter No preço Comprar 5% Mais ao ano Pronto Sim Compras Ou ele vai inflacionar isso Não é? Fácil Em termos de preço É weird Eventualmente Eu estou com o Furocas Guardem os fundos Nas vossas carteiras É a melhor coisa Sim claro Olha tu estávamos a apontar Cripto atividades Desta semana Essa foi uma delas De passar quase tudo Para cold stories Tiveste dinheiro Da FTX Na FTX Não porque não estava lá Mas do que tinha O Kiko já tinha roubado antes Não te lembras Que era o bom e o mau Que ele fazia aquela cena toda Eu vou distribuir agora Mas agora Mas agora estou correndo Não sei quantos nodes Tem que ser quantas wallets Tem de ser Tem de ser Ó o seu aviso Exato É assim É assim Tem de ser Não há outra forma É a vida É a vida É apenas Honest work É É É É Honest work Já estamos quase No final do episódio Se calhar Eu era aqui Para rematar o final O que é que vocês acham Da atuação Da Binance No meio disto tudo Eles Estão a promover A prova de fundos E o Cid disse Que agora ia começar a falar Ia meter a boca no trombone E dizer coisas Mesmo que fossem falsas Preferia dizer a mais Ele disse isso Sim Adorei Isso aí Não sei como é que Alguém diz isso Mas isso é fantástico Eu já ganho muito mais Respeito por eu Só para o autorítico Isso é incrível Eu vou Basicamente Eu vou Vou traduzir Eu vou traduzir Eu vou traduzir E às vezes Vou dizer Eu vou traduzir Às vezes É só É mais importante Você ouvir Mas na dúvida Na dúvida Eu vou dizer na mesma Eu estou Traduzindo o português Do que eu me lembro Basicamente disso O Cid Para mim Mostrou-se Ser um grande Gestor E tá Foi isso O gajo Eliminou Uma terceira Segunda ou terceira Depende do ranking Maior concorrente Que na próxima Tinha aparecido do nada Dois e três anos Ele devia estar cheio de medo Mal ele viu Que eles estavam ali Tremidos Pá Puxou o gatilho Mas eu acho Que o gajo Imagina Alguém para Mas eu acho Eu acho Que a culpa É da FTX Agora O Cisi Viu a oportunidade O Cisi Viu a oportunidade E aproveitou Lá está Aquele primeiro Tweet dele Para mim diz muito Do opá Nós ainda temos O Edluna Tipo Se a FTX vai Com o caralho Para que é que eu vou ficar Com o FTT Vou ser já o primeiro A vender Aí para esse mercado Que decida Mas repara Mas ele para fazer mais que isso Ele para estar promover As provas de reserva Porque ele claramente Não dá a emprestar os fundos Do que os clientes Na última coisa que ele ia querer Era provas de reserva Digo eu Não é? Apá Aparece-me a mim Kind of As provas de reserva Valem o que valem Não, não Como é óbvio Como é óbvio Mas repara Mas tu consegues Estar a ver o que estou a dizer agora Não é? A prova de reserva Isso eu concordo Isso eu concordo 100% Mas tu consegues ver o que é que se faz Com as transações Ou seja Por exemplo Muitas das provas de reserva Estão a ser questionadas agora Não é? Mas eu acho Que o CZ Lá está Ele tem noção Do que fez E do ripple effect Que isto tem no mercado Claro, claro E então logo a seguir Começa a falar Das Profop Reserves E diga Aqui estão as minhas Que é para o pessoal Acalmar Para ninguém Se virar para ele Que nós não sabemos Se calhar A Binance Está igual ou pior A FX É possível? Não sabemos Comunidade de Monero Jura para estar juntos Espero que não Ele de Monero Eu devia estar Fazer pausa Os withdrawals Aqui é de Monero? Sim E às vezes Está em premium O preço também Não é por acaso Eles estão a precisar Que alguém vá lá Depositar algum É possível? É possível Toda a gente Diz que sim É difícil Provar Lá está Monero então? Pois Monero Ainda torna mais difícil Quando o feitiço Se vira contra o feitiço Não é Kiko? Não, não Mas é possível Eles podem Podem ter uma View Wallet Da cena dos depósitos É verdade E é possível Comprovar o que entra E que sai E mais ou menos Saber o que é Que está lá dentro Mas não és tu Que gostas de privacidade Kiko Então e agora? Agora a privacidade Já não é boa Agora já não pode ter Agora o Sisi Porque as chinesas Não podem ter privacidade Atenção A privacidade Defendo para tudo Mas não é para tudo Há coisas que não Ah é? Ah é sim? Então olha Quero saber o que é que tens aí De moneros Mostra-me os teus moneros Já? Já? Estou brincando Privacidade financeira Pessoal sem dúvida Claro Óbvio Mas das corporações Não Claro Murmurações Digam quanto têm Mas eu por causa É comuna Caralho Eu por causa Eu até só concordo Em parte com isso Porque as exchanges É que dizem Que não usam os fundos Dos clientes Para fazer certas coisas Só por essa razão É que eu até posso Papar que eles façam Prova de reservas Porque Uma exchange que não diga Que não utiliza os fundos Dos clientes Tipo FTX Dizem Pá Vocês assinaram Um porralão de merdas Que não vos dá direito a nada Bro Tipo Eu volto aos campos Em conta Não mas eu Mas eu Lá está Há uma razão Porque eu não uso Esse tipo de serviços Mas Se mostrares um DeFi Que Com um ZK Proof Sarkes Ou uma merda qualquer Consegues comprovar Que os fundos Que são enviados E os que saem E que existe um balance Mantendo a privacidade Porque com certeza Também é possível fazer isso Se calhar ainda não chegamos lá Sim Sim Não tenho problema nenhum Com isso Não é? Agora até ver se calhar Precisas de um sistema Que Uma exchange DeFi Que tenha tipo Open books Acho que tinha tudo a ganhar Neste mercado Uma cena que aparecesse agora Neste momento Que fosse tudo verificável E que conseguisse a todo momento Saber o que está lá E o que não está Fazer um proof of reserves Porque é fácil fazer Em teoria Não é assim tão difícil Sim Tecnicamente Tecnicamente sim Lá está Com ledgers abertos Então Sim E pode ser DeFi Pode ser DeFi Pode ser DeFi E tens para tua metamask Deixe-te ter sempre uma Ok Em DeFi Certo Se calhar voltando um bocadinho A parte da Binance O que eu acho É que eles estão Estão a querer Tornar-se A tornar-se Grandes Ao ponto de Too big to fail Ah mas Isso não existe Em cripto Exato Eu acho que isso não existe E ainda bem Foi para isso que criámos cripto Exatamente Agora que era o Armageddon Era tipo Imagina o mercado Armageddon A Binance A Binance Provavelmente pior ainda Quando na altura Era do género Compras mais barato Até se é um capa Olha pá Vitvani para um capa Olha que chatice É boa É chato Perdemos todos os fundos Na Binance Óbvio não é Mas No final do dia Eu não Certo Whatever Quem tem lá fundos Mas é um risco Não mas Para mim Perdemos os da Binance E perdemos o valor Dos que não temos Claro Também Mas podes comprar mais barato Sim mas Em teoria É eu que não tenho lá Mas eu não tenho fiat É que estão em cold storage Nós somos em cold storage Mas vamos roubar todos Para a rua Vamos fazer isso todos Para ganhar mais fiat Vamos nós imprimir dinheiro Outra coisa que queria apontar Em relação ao CZ Que basicamente Temos que trazer cá o CZ Vamos trazer o CZ um dia Sim Como estava a dizer Está a querer angariar O máximo de clientes possíveis E provar E provar Fazer prova de fundos De reserva O que ele nos tem dito Nesta Nesta semana É Nós somos Nós aqui da Binance Queremos demonstrar Que somos confiança Tragam os vossos fundos Para aqui E depositem-nos cá Nós vamos tratar Os vossos fundos Em condições Não somos como aqueles malandros Queria só Apontar diferença Para o ex-CEO da Kraken Que basicamente Isso é o contrário Que se vocês quiserem Ter a independência Tirem os fundos Todos das exchanges Eu pessoalmente Prefiro a abordagem Do ex-CEO da Kraken Do que do CZ Se bem que Ele se calhar é ex-CEO Por alguma razão Não, mas repara Repara que Não era bom para o nosso No limite No limite As pessoas tirarem O BTC das exchanges Faz com que haja Menos BTC nas exchanges Ou seja Com o preço e na sua Por isso em teoria Mas as exchanges Querem a volume Não querem menos BTC Não, mas Mas eles podem ter volume Na mesma Em 0.000 Mas eles também Querem ter mais bitcoins Eles continuam a ganhar FIIs Para eles é igual Eles querem tudo Não é nada Tirem lá os bitcoins É diferente Pode sempre haver um Qualquer Em que o bitcoin Vai parar uma carteira Que por acaso É do primo Pronto Ou seja Até eles Até eles Devia Não é Interessar Ter lá o mínimo De fundos possível Ou não Não é assim que funciona Aqui Pois Também não estou a ver Que seja assim que funciona Eles querem ter lá Mais BTC Para terem mais volume Para receberem mais FIIs Exatamente Mais tudo A Binance faz tudo Tenho tudo Mas só é bom Para eles Ok Claro Mas eles estão No story True story Man Bem-vindo ao mundo Corporativo Sim mas Eu devo estar Preocupado com o CZ Ou comigo E com o pessoal Com ninguém Eu acho que cada um Se preocupa Com os próprios Pronto Pronto É isso É por isso que eu tirei As cenas de AX Não 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 Calmei Nós todos Nós quatro Preocupámos-nos com os nossos Queridos ouvintes E aconselhámos-vos Com muita ênfase A retirar os fundos Que puderem Das AX E guardá-los Seja ela Qual for De forma De forma Segura Também às vezes Não é fácil Guardar de forma segura Mas pelo menos Ter algum Algum trabalho A perceber Como é que se faz Como é que se faz isso Se vocês quiserem Façam-nos perguntas Nós estamos sempre disponíveis Para responder Ou ao nosso telegram Que Se vocês Tirarem o fundo Das AX Os fundos Das AX A partir Pelo menos São donos Do vosso dinheiro E se Se houver Se houver Algum problema Se não são vocês Responsáveis Como a Furocas diz É melhor serem vocês A perder o vosso dinheiro Do que ser um gajo Qualquer A perder o vosso dinheiro É verdade True story Ok meus caros Acho que Por esta semana Estamos ok Vocês têm mais alguma coisa Para acrescentar? Acho que não Muitas criptoatividades Eu só queria deixar aqui Uma coisa que achei interessante Se calhar Podemos tentar falar Isso para a semana Parece que saiu Um leak Qualquer Que eu não percebi Se era fake news Ou se era Se era verdadeiro De que De que a União Europeia Quer banir as moedas Que tenham privacidade Pá Não Acho que é A cena do Mica Já tem lá Qualquer coisa Sobre isso Sim já tem Mas agora Estavam a dizer Que é mesmo Para banir E agora Aqui não interessa Se é falso Ou se é verdadeiro Eu só Só achei interessante Ver o pessoal Das comunidades Moedas Supostamente privadas A reagir E olhei Para a comunidade Do Secret Em que eles Responderam A dizer Apá Gente aqui O Secret É todo transparente A gente aqui Não é nada É só privado É só depois Isto aqui O Secret É transparente Depois na blockchain É que pode ser Privado É transparente Não vai ser banido Acho engraçado É uma abordagem É uma abordagem Sim Ok meus caros Para esta semaninha Estamos ok Vamos fechendo a tasca Obrigado aos nossos Queridos ouvintes Que estão desse lado Sempre a fazer-nos companhia Não se esqueçam De meter o gosto Nas plataformas Onde sejam a assistir A este episódio Seja ele Youtube Seja ele Podcast Ou Spotify Partilhem isto Com os vossos Queridos amigos Também E Pássaro Estamos cá novamente Tchau 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 Com um abraço E não se esqueçam De nos seguir Na vossa plataforma Favorita Seja ela Qualquer podcatcher Spotify Youtube Ou Library Entrem na nossa Comunidade crescente No Telegram Ou sigam-nos no Twitter Em CryptoCafePT E partilhem este episódio Com os vossos amigos Até para a semana Música Luce O Música Tchau, tchau.